A primeira fase da terceira etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, voltada para crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, mulheres que tiveram partos recentes e deficientes físicos, termina nesta sexta-feira em Linhares. A vacinação acontece nas unidades de saúde do município das 7 às 17 horas. Na segunda-feira, dia 18, a última fase se inicia para o grupo prioritário. A última fase da imunização será realizada até o dia 5 de junho. Desta vez, a vacinação será voltada para professores do ensino básico e superior e população adulta de 55 a 59 anos. Começou o Maio Amarelo, o mês de conscientização para um trânsito mais seguro. Em Linhares, nesse período de isolamento social, o número de infrações de trânsito caiu bastante, segundo o Departamento de Trânsito do município. No mês de março, foram registrados 153 infrações de trânsito no município. Em abril, o número foi reduzido a 81, representando uma queda de 47%. Nos primeiros quatro meses deste ano, o número total de infrações chegou a 484. No mesmo período do ano passado, este número foi de 1.485 infrações, uma redução de 67%.